Existem também os vestígios ameríndios. Do que aqui nas Américas, já se usavam plantas de poder e a maconha com diversas comunidades e povos tradicionais aqui, latinos e brasileiros. Já usavam. Então, essa relação de chegar aqui e colonizar o homem selvagem e a natureza processada, cultural, é melhor do que a natural selvagem. Essa distinção, entre 1500 e 1800, totalmente livre. Na verdade, Dom Pedro ordenou plantar. A coroa meio que estimulava. Tinha uma ordem pra isso. Era uma ordem pro plantio de cânhamo, nas terras reais. Então, quando eu paro pra pensar isso, e muito material bacana de ler sobre isso, principalmente da editora da Universidade Federal da Bahia. Tem livros maravilhosos que eu gosto muito, sobre história e maconha no Brasil, desde os tempos do Império, até críticas, revisões mais recentes. Quando aí a gente pensa que até, então, entre 1500 e início de 1900, vamos arriscar até… Uma das últimas coisas que eu vi era dos anos 30. Que tinha, então, podia plantar no Maranhão, tinha propaganda de venda em farmácia. Então, eu acredito que o início de 1900 começa essa firmeza da relação proibicionista com, principalmente, o racismo estrutural no Brasil. Mas é bacana de pensar o que estava acontecendo em todo canto planetário. Então, o momento forte do iluminismo culminando na revolução científica industrial, né? Então, revolução industrial adentrando os conhecimentos científicos e tecnológicos pra que a gente tá, né, fendando, indo pra além disso. E o que é a obsolescência planejada? O que é a maconha funcionar como biocombustível? O que é a maconha funcionar como tecido? O que é a maconha funcionar como madeira? O que é a maconha funcionar como papel? O que é a maconha funcionar como tantos aspectos que essa compartimentação de commodity que o capitalismo traz tão bem pra funcionalidade que a gente fez a partir de 1900, não orna, não casa. O holismo não casa. A relação integrativa, transdisciplinar, não casa. Casa você não saber. E a parte ser mais importante do que o todo. E a gente realmente manter essas distinções institucionais que nascem na academia e que se traduzem nas legislações, óbvio. Que, ao contrário também, que nascem nas legislações e se traduzem na academia como o princípio de controle, desde sempre. É uma das ferramentas mais autoritárias que existem, né? É você ficar com medo e não saber. Então, quando eu penso que esse proibicionismo forte ainda vem com a força política da gente através do imperialismo insensato no relacionamento de amor e ódio que temos com os Estados Unidos da América, por exemplo. E aí, o que foram as campanhas antidrogas, né? Desde os anos 20, ali, refermed, né? As coisas, assim, totalmente insensatas e que tudo a ver com todo o movimento político que aconteceu no Brasil nos anos seguintes com o que foi a ditadura e tudo mais. É muito até claro hoje o quanto é uma distinção que agora continua sendo feita através da desinformação e da regulamentação falsa que ainda é imperialista. A gente ainda vive esse processo colonialista, né? Senta direito, garota!